A Prefeitura de Uberlândia anunciou hoje à tarde, na sala de reuniões do gabinete do prefeito, o Refins Era Tudo, Programa de Recuperação Fiscal de 2023, uma ação para fomentar a cidadania fiscal e o desenvolvimento de Uberlândia. O objetivo do programa é promover a regularização dos créditos municipais em atraso. O Refins permite que os contribuintes negociem suas dívidas com a Prefeitura, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e a Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL. Além dos parlamentos que o programa contempla, o Refins permite a remissão de dívidas sobre taxas específicas cobradas pelo município durante a pandemia de covid-19. As renegociações com a Prefeitura, em alguns casos, também englobam descontos no valor principal atualizado. Em outro projeto, fica concedida a remissão de quatro taxas cobradas pelo município, licença para funcionamento em horário especial, de publicidade e de uso e ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, referente ao período da pandemia de 24 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Para mais detalhes sobre o programa, basta acessar o site